O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, informou que após sentir sintomas de gripe, fez teste para detectar o novo coronavírus e recebeu o diagnóstico confirmando que está com a doença. Ele comunicou que vai trabalhar em isolamento e seguirá despachando normalmente. Pontes é mais um ministro a ser diagnosticado com a doença. Antes dele, Onyx Lorenzoni do Ministério da Cidadania, Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional e Bento Albuquerque de Minas e Energia. As ações da gigante dos cosméticos Natura tiveram alta de 6,73% nos últimos dias, o maior do... O Danilo Morgado, que está aqui com a gente no estúdio, trabalha em Brasília como secretário parlamentar no Senado Federal. Tudo bem, Danilo? Obrigado pela gentileza de atender a gente. Tudo bem, Gustavo. Agradecer a você, agradecer o Grupo Santa Cecília pela oportunidade de estar aqui comentando um pouco, falando para mim, a cidade que é praia grande e todos que nos acompanham. É isso aí. Danilo, presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha, foi muito forte a questão da segurança pública na campanha dele. Foi eleito, inclusive, por causa disso. Isso foi uma das chaves mestras da campanha dele. E é, por motivos óbvios, uma das maiores preocupações dos brasileiros. Talvez agora esteja abaixo da Covid, né? Mas ainda é uma grande preocupação. Como é que você avalia o trabalho do governo federal nessa área e no combate ao crime organizado? Gustavo, acredito que a segurança pública no país todo, ela ficou abandonada durante algum tempo. E as fronteiras, o Brasil é um país muito grande, de muitas fronteiras. É muito difícil tratar a segurança pública no Brasil como um todo. Mas, aos poucos, eu sei que está evoluindo. Claro que hoje o coronavírus é a principal preocupação, mas a segurança é importante, para que a gente tenha saúde e segurança ao mesmo tempo. O governo está evoluindo. E acredito que, aos poucos, vamos chegar lá. Não 100%, mas será muito melhor do que atualmente. O que você acha que ainda pode ser feito para melhorar a questão da segurança? A parte de fechar as fronteiras, eu acho que é muito importante isso. A Polícia Federal tem buscado, até o Exército tem se envolvido nisso nos últimos tempos. Mas acredito que a segurança pública tem que andar alinhada com a justiça. Não adianta só a segurança andar e a justiça. Fazendo assim, a cidade tem como economizar e melhorar. Invadiram a casa dele, fizeram a família dele de refém. Então, a segurança tem que ser para todos. Só funciona perto da hora, como toda cidade praiana. Fala-se também de escolas e creches com câmeras, monitoradas por câmeras. Você é a favor dessa medida? Com restrições? Que restrições? Como é que você vê isso? Eu sou a favor dessa medida, mas eu acho que tem que ouvir o servidor público. Não dá para utilizar o servidor público como escravo, só da ordem e falar faça. Tem que ouvir o servidor público, a inspetora, a atendente 1, a atendente 2, que agora é DI, tem que ouvi-los e poder mostrar para eles como faremos da melhor forma. Porque o servidor público que está dentro da escola, ele também está preocupado com a criança, também está preocupado com a segurança. Mas eu acho muito interessante essa iniciativa. Ano passado já teve um vereador que colocou, eu queria ter sido o vereador Cadu, e começar uma discussão, alguns servidores foram contra os favoritos, mas tem que ter diálogo. Um governo para todos é um governo com diálogo. E isso tem que ter, principalmente com o servidor público que está muito desgastado e cansado por falta de apoio. Praia Grande é vista como a cidade que mais evoluiu, que mais cresceu nos últimos anos aí na região da Baixada Santista. O que você acha que ainda precisa ser feito por lá para que Praia Grande se torne ainda maior? A Praia Grande cresceu e não pode parar de crescer. A Praia Grande tem que ser e será a maior cidade da Baixada Santista de verdade, ela tem como ser. Só que não adianta só crescer na sua estrutura física e crescer na sua estrutura de pessoas. O cuidado na Praia Grande hoje, a maior reclamação da cidade, é que a cidade se tornou uma cidade de boas obras, sim, boas obras, muitas vezes até um pouco caras, mas são boas obras, uma cidade que cresceu, mas não cuidou das suas pessoas. Então, na hora de ter um pouco mais de saúde, uma atenção especial para a educação, um servidor público em geral, uma valorização, é uma cidade que tem tudo e não pode parar de crescer não. Praia Grande tem que continuar crescendo, porque já, se não é hoje, será a principal cidade da Baixada Santista. Eu brinco com alguns prefeitos, conheço, que eu falo que deixará de ser Baixada Santista, será a Baixada Praia Grandense, de tanto que a Praia Grande vai crescer. Porque a gente tem para onde crescer, a gente está do lado das rodovias e a gente tem tudo para ser uma cidade muito melhor. Só que se não cuidar das pessoas, a cidade vai ser uma cidade que é aquela maçã bonita por fora e podre por dentro. Você é formado em gestão pública, né, Danilo? Como é que você vê essa questão hoje de profissionalização dos gestores nas cidades? É muito importante que o gestor seja um profissional, principalmente secretários, quem tiver, só que também que enxergue as pessoas. Muitas das vezes, apenas o diploma não consegue fazer a pessoa gerir bem aquilo que ele tem que gerir. Então, sejam de pessoas que ouçam mais a população. Muitas das vezes o diploma é importante, mas ouvir a população é mais importante ainda. E quem não ouve a população erra muito. Eu tenho o costume de falar, quem ouve mais erra menos. Então, o secretariado, aqueles que administram junto com o prefeito, que o prefeito não administra sozinho. Todos eles têm que ouvir a população e conhecer os principais problemas. Quando conhece problema, tem como resolver. Mas para isso, tem coragem e capacitação. Danilo, queria agradecer a tua gentileza de vir até aqui, bater esse papo com a gente. Vamos marcar outros aí mais para frente, sempre que possível, para a gente discutir as grandes questões das cidades. Eu que agradeço, Gustavo. Agradeço a Santa Cecília, o Grupo Santa Cecília, a família Teixeira, Marcelo, suas irmãs. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai para um rápido intervalo e volta em 3 minutos. Até já. Tchau, tchau. 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 Foi uma Copa Sul-Americana. Em 2012, né? Em 2012. E mais nada, para um clube da tradição do São Paulo, que é acostumado a estar sempre brigando ali em cima, é algo que pesa muito e incomoda a torcida são paulina. Por falar em pesar, o Daniel Alves ainda é o maior salário do futebol brasileiro? Ainda é o maior salário. Diante dessas circunstâncias, vai começar a pesar, né, Rodrigo? Então, o São Paulo fez uma coisa que eu discordo, pessoalmente eu discordo um pouco. Acho que o Daniel Alves é muito bom jogando na lateral direita. São Paulo tem utilizado ele ali de volante, de meia, tentando dar mais liberdade. Mas onde o Daniel Alves se destacou, onde ele faz a diferença, ele foi aí durante muitos anos o melhor lateral direito do mundo. Então, eu, sinceramente, para você ter ali o Juan Franco, que é um jogador mediano, eu deixaria o Daniel Alves, que você teria muito mais qualidade do lado direito. e você tem um jogador que sabe tudo daquela posição, poderia acrescentar muito mais ao São Paulo jogando na dele do que jogando mais adiantado. Parece até que é um desejo do próprio Daniel Alves jogar no meio, mas se não está funcionando, né, Rodrigo? Bota ele de novo na lateral. Exatamente, tem que fazer muitas dificuldades, só no final ali do jogo, já no, ali aos 43, que o Felipe Melo fez o primeiro gol, um gol de cabeça. O Palmeiras sofreu muito aí para criar jogadas, sofreu com alguns contra-ataques do Santo André, só no final ali que conseguiu desafogar. A gente está vendo aí o gol de cabeça do Felipe Melo, que resvalou no ombro do zagueiro. Até para fugir dos problemas que estavam aqui, né? A ex-esposa tem dado entrevistas aí bastante contundentes, né, Rodrigo? É, o Dudu, ele falou, né, que foi uma das... ele não pretendia sair do Palmeiras, mas acabou também pesando, além do lado financeiro, esse problema com a justiça. E o Rony, que você me perguntou anteriormente, poderia ser um jogador ali que poderia suprir essa ausência do Dudu, apesar de ter características diferentes, mas é um jogador acostumado ali a jogar pelo lado esquerdo, porém o Palmeiras vai ter que se virar aí nas semifinais sem o Rony para tentar encarar. Vamos ver ainda quem vai ser o adversário do Palmeiras na próxima fase. O Corinthians, que vem capengando no campeonato, se classificou os 46 do segundo tempo, né, quase... Com a ajudinha do São Paulo. Com a ajuda do São Paulo. E enfrenta hoje o Red Bull Bragantino, que foi um dos melhores clubes da primeira fase. Até a penúltima rodada era a melhor campanha do campeonato. Exatamente. O Red Bull Bragantino vem de um trabalho muito sólido dos últimos anos. Houve essa fusão também entre os dois clubes. E o Red Bull Bragantino, agora no momento, não tem porque o Palmeiras ganhou ontem e tem mais pontos. Mas a primeira fase, o Red Bull foi a melhor campanha. E eu acho que é o jogo mais difícil aí das quartas de final, disparado. O Red Bull Bragantino tem uma equipe muito forte, muito sólida. Mas o Corinthians, que vinha tropeçando ali, conseguiu classificar e pesa também a questão da camisa, né. Você tem toda uma tradição. O Corinthians é o atual tricampeão. Vai ser um jogo duríssimo. Um jogo que eu acho que vai ser o jogo mais disputado das quartas de final. Red Bull, que está na Série A do Brasileirão, né. Está na Série A1. Montou um time para disputar o Campeonato Brasileiro. O legal do projeto do Bragantino é isso, né. Ele é um clube, como ele tem as filiais deles ali na Alemanha, na Áustria, é um clube que não se preocupa em vender jogador por vender. Eles trabalham jogadores jovens para poder levar para os times deles na Europa. E isso aí dá uma consistência muito grande para o trabalho. E o Red Bull Bragantino, se a gente fosse apontar um favorito pelo incrível que pareça, seria o Red Bull Bragantino. Mas foi como eu falei, é um jogo muito equilibrado. O Corinthians conseguiu ganhar o Clássico, classificou, saiu do sufoco. Acho que vai ser um grande jogo. O Corinthians tem enfrentado muitos problemas também com o estádio dele, né. Com a dívida que restou aí do estádio. Você tem uma perspectiva para essa situação? O time corre o risco de perder o estádio, Rodrigo? É uma situação que o Corinthians precisa negociar junto ao BNDES. Mas a grande questão é que o Corinthians precisava de bilheterias muito altas para manter o estádio. A gente tem uma pandemia que agora, esse ano de 2020, o Corinthians praticamente não contou com bilheteria de estádio. Vai ficar um rombo financeiro grande. Isso tem causado problemas financeiros. Não vai ter show também por um bom tempo ainda. Exatamente. A gente sabe que quando o Corinthians fez o Itaquerão, o projeto saiu na gestão do ex-presidente Lula e o estádio foi erguido na gestão do ex-presidente Dilma. Talvez ali se imaginasse que com uma continuidade dos governos do PT, o Corinthians teria uma segurança maior para fazer esse pagamento. Só que a política mudou, o Michel Temer assumiu, agora o presidente Jair Bolsonaro. E é palmeirense. É, então. Eu não acredito que isso interfira na relação. O Lula era corintiano, né? Exatamente. Mas o governo vai cobrar o que está pendente, né? Não tem como empurrar essa dívida para frente. O Corinthians vai ter muito problema para quitar o estádio. Peixe joga hoje contra a Ponte Preta. Também em crise, né? Fora de campo. Como é que você avalia esse jogo? Arrisca dar um palpite ou não vai risecar? Vou ser um pouquinho otimista aí para o torcedor do Santos. Eu acho que o Santos passa, mas com muitas dificuldades hoje. A Ponte Preta melhorou muito, né? A Ponte Preta contratou vários jogadores. Vinha correndo risco de cair, assim como aconteceu com o Corinthians. Mas avançou ali no final da primeira fase. O Santos, porém, ele precisa encontrar o que a gente chama da batida perfeita, né? O Santos vem ou faz um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo muito ruim. Ou o contrário. No jogo contra o Santo André, o Santos aguentou bem, mesmo tendo um jogador a menos. Contra o Novo Horizontino, o time vinha jogando bem, perdeu o Uribe, a coisa desandou. O Santos hoje precisa ter uma atuação mais consistente. Não ser tão um time que oscile tanto, porque vai ser um adversário difícil. A Ponte Preta é um time encardido. E mesmo jogando na Vila Belmiro, o Santos vai ter que fazer sua parte, vai ter que jogar mais do que vem jogando para poder avançar de fase e sonhar em erguer uma taça em 2020. Já deu tempo de avaliar o trabalho do Juiz Waldo Ferreira? É difícil, né? A principal crítica que a gente vê dos torcedores santistas é a questão da mobilidade da equipe, né? Na época do técnico Jorge Sampaoli, que hoje está no Atlético Mineiro, o time era muito mais móvel, muito mais ágil. Time que se lançava ao ataque, ganhava jogos de 4-5 a 0, mas poderia perder também de 3. E esse estilo agradava muito o torcedor. O Gesualdo é um pouco mais conservador nesse ponto. Ele é um cara que gosta que os times tenham controle do jogo, a posse de bola, porém não é um time que se movimenta tanto. É um time um pouco mais, que gosta mais de cadência ao jogo, da troca de passes. O trabalho precisa encaixar também. A gente teve aí um período muito grande de paralisação da temporada, 4 meses. Então, tudo aquilo que foi feito antes acabou estagnando. Mas o Gesualdo precisa encontrar o Santos ideal rápido, porque aí a gente já tem as portas aí do Campeonato Brasileiro, Libertadores volta em setembro e o Santos precisa decolar, precisa engrenar para conseguir os objetivos do clube na temporada. Falando em técnico, Flamengo, atual campeão brasileiro, definiu o novo técnico. Um espanhol de nome francês, né? Domenech Torrent, trabalhou com o Guardiola no Barcelona, né Rodrigo? Isso, foi ex-auxiliar do Pepe Guardiola no Barcelona, no bairro de Munique e no Manchester City. Está tudo certo, o Flamengo ainda não anunciou oficialmente, porque voltam aquelas minúcias de contrato. Mas o Domenech Torrent deve assinar até o final de 2021 e vai trazer mais dois ou três integrantes da comissão técnica dele. Devem aí formar um pacotão de um milhão e meio de euros por temporada. Nada como ser ex-auxiliar de Pepe Guardiola. Pois é, né? Diz que vem uns espanhóis também para o time, né? Sim, vamos. O Flamengo está, né? A diretoria continua na Europa aí, analisando possíveis reforços. E o Flamengo apanha uma aposta, né? O Domenech Torrent, ele não tem um nome consolidado como treinador ainda, fez um trabalho na Major League Soccer. Vai ser uma aposta do Flamengo para substituir o Jorge Jesus, que foi ídolo e ganhou tudo. É uma aposta ousada, mas acho que é uma aposta válida. Quem trabalhou com o Domenech Torrent fala que ele era o cara que dava os treinos do Barcelona, do Bayern de Munique. É um cara que tem um grande conhecimento de futebol. Mas uma coisa é dar os treinos, ter conhecimento de futebol. Outra coisa é conseguir colocar isso em prática. É isso aí. Rodrigo, obrigado pela presença. Vamos conversando aí novamente na semana que vem, depois das próximas rodadas, a gente vai atualizando o papo futebolístico aqui. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Gustavo. A quarentena deixou as crianças ainda mais agitadas. Essa fase é um desafio ainda maior para quem tem filhos com autismo. Para ajudar as mães de alunos com o transtorno, professoras de uma escola municipal de Santos criaram um material pedagógico que tem ajudado muito o dia a dia dos familiares e, claro, o desenvolvimento da criança. A sala parece um mini parquinho. Tem brinquedo para todo lado. Mas nem sempre tudo isso chama a atenção das gêmeas Alice e Manuela, que são portadoras de autismo. Um transtorno que afeta a comunicação social e o comportamento. Sem aulas no maternal e sem a terapia, a mãe diz que as meninas de 3 anos ficaram mais agitadas. É difícil conseguir voltar essa rotina delas, né? Porque elas já estavam bem acostumadas com a terapia, com a escola, né? Então agora é um pouco complicado. Para ajudar nas atividades da escola propostas nas aulas para essas crianças e outras que também são autistas, um grupo de professoras criou um material pedagógico feito com itens recicláveis. São materiais que ajudam no desenvolvimento motor, de uma forma mais lúdica. E para nós é uma grande alegria e uma grande satisfação todas as vezes que elas conseguem fazer alguma coisa e elas postam para a gente ver. É muito gratificante. Não só para mim, como para todas que participam da turminha dela. Durante a semana nós vamos tirando dúvidas e às vezes, além das dúvidas, também nós propomos outras atividades ou adaptamos aquelas que tiveram um pouco mais de dificuldade. De repente a criança teve uma dificuldade em determinada atividade, então nós adaptamos, fazemos adaptação e orientamos os pais. A Alice e a Manuela são os amores, é uma família muito dedicada, mãe, vovô, eles são muito parceiros da gente e as meninas têm um potencial de desenvolvimento magnífico. Tudo que é proposto, que a gente está acompanhando, elas vão e fazem, sempre felizes, sempre demonstrando interesse. Então nós estamos, assim, muito contentes pela parceria e por nessa época de pandemia, onde as coisas estão bem difíceis, né? A gente conseguir um pouquinho do nosso trabalho fazer com que as meninas, as famílias fiquem, então, mais acalentadas no seu coração. A mãe e a avó das irmãs garantem que a iniciativa das professoras tem ajudado nas atividades que são passadas nas aulas online. É uma luta contra o tempo. O autista, o que acontece? Ele não pode ficar esse tempo todo que a gente está nessa pandemia sem as atividades. Então está fazendo falta o convívio com as outras crianças, que é por isso que tem a inclusão, e aí a gente tenta fazer o máximo. Então, mesmo as matérias que as professoras passam, nós temos que fazer devagar, no ritmo delas. Então, assim, tentar estabelecer um horário, mas porém no ritmo das crianças. Ainda falando de pandemia, muita gente tem aproveitado o tempo livre para usar a criatividade e fazer camisetas personalizadas. Algumas estão até vendendo e faturando um dinheirinho com a produção de peças exclusivas. Cachorro, pinguim. A natureza é a principal inspiração nas pinturas à mão feitas pelo Rafael. O biólogo começou a pintar para ajudar a pagar a faculdade e para desestressar. Durante a pandemia, ele intensificou a produção das camisetas. Eu quero fazer mais pinturas, mais camisas, mais modelos, e estar postando no Instagram, que eu abri há pouco tempo, e vou estar postando lá para as pessoas conseguirem ver minha arte, conseguirem comprar essas blusas que são únicas, são feitas à mão, são feitas com muito carinho. E se tem uma coisa que voltou a ser moda nessa quarentena é o tie-dye, nome dado ao tingimento de roupas. Filomena é professora, já trabalha há anos customizando camisetas e aproveitou o isolamento social para ensinar esta e outras técnicas para a filha Júlia, de 9 anos. Eu ensinei ela a técnica da pintura em tecido, onde ela pintou a camisetinha dela, ela fez uma raposinha, e tem também as camisetas que eu faço com o pet-aplique. Deu para ganhar um dinheirinho com a produção. Eu vendi bastante por encomendas. O tema que eu faço é sempre alguns artistas, como a artista Frida Kahlo, como a Tarsila do Amaral, e eu trabalho muito com animais, tanto da flora e da fauna, e animais da Mata Atlântica, do manguezal, da praia, com esse enfoque. Tatiana também resolveu fazer tie-dye com a filha, Rívica, por diversão. A menina, de 9 anos, aprendeu a técnica assistindo vídeos na internet, e resolveu postar no TikTok, para ensinar outras pessoas. Primeiro, ela molha a blusa branca com água. Em seguida, usa um garfo para enrolar a peça e prender com o elástico. Na frente ficou assim, e atrás ficou melhor, e agora eu vou pôr a tinta na água. Agora, ela começa a colorir. Aí está a camiseta produzida pela Rívica. Ela sempre gostou de criar, de fazer artesanato, ela sempre acompanha as novidades na internet, e sempre ela quer fazer. E você pensa em fazer outros? Eu penso, claro. Eu penso até em vender tie-dye. Vender tie-dye, é uma empreendedora, gente. E teve gente que não só aprendeu a fazer tie-dye, como resolveu ensinar a técnica na quarentena, pelas redes sociais. É o caso da Bruna, que mostra o lenço colorido, e explica como fez para deixar o acessório com as cores vibrantes. Se atentem à descrição e orientação da tinta que vocês vão estar utilizando para fazer a camiseta. A marca que eu utilizei pede para fazer a primeira lavagem após 72 horas. Aí o tipo de coisa que eu acho que eu nunca vou aprender a fazer. E esse bloco termina com mais uma canção de uma atriz que se aventura no mundo da música, Scarlett Johansson. Essa não tem as imagens da Scarlett, mas eu escolhi para mostrar o quanto ela é talentosa cantando jazz. Preste atenção na voz. One Whole Hour. I leave it all behind If I cannot speak my mind My conscience defies all no reason You dream of reality I dream so constantly Can't you see it's a grand illusion I want to step inside my baby I want to step inside my baby I want to step inside my baby I stand my ground Cause I gotta ask When am I done waiting I know just what it's like To wave a voice inside To appear in sound formation To appear in sound formation And when you think you see Someone who looks like me Be aware it's a grand illusion Be aware it's a grand illusion I want to scream so loud When I stand my ground Cause I gotta ask When am I done waiting Bozeirão, né? O Live Santa Portal vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em dois minutos. Até já. Muitas empresas de vários segmentos já estão voltando às atividades E para proteger sua equipe e clientes É importante que seu local esteja sanitizado A Cortes e Companhia, empresa com larga experiência Está preparada para desinfectar todos os ambientes Com qualidade e segurança Principalmente contra a Covid-19 Cortes e Companhia Garanta um retorno seguro para todos Ligue 3232-4797 O melhor remédio contra a crise é acreditar Anuncie na Santa Cecília TV A TV que não para de crescer Ligue 3202-7107 As eleições municipais se aproximam E o sistema Santa Cecília de comunicação Desde sua fundação Leva conteúdo exclusivo para a população da região Assista na Santa Cecília TV O programa Rumos e Desafios Eleições 2020 Doutor Marcelo Henrique Entrevista os prefeitos Os presidentes das câmaras municipais E os candidatos a prefeito da região Os desafios de cada município com um olhar exclusivo De segunda a sexta Dez da noite Rumos e desafios Eleições 2020 É na Santa Cecília TV A maior programação regional da sua TV Apoio Laboratório Célula Maca E Box Progresso Voltamos abrindo espaço para o Departamento de Jornalismo Da Santa Cecília TV Aqui vamos mostrar um segmento Que já pode reabrir e atender o público São os restaurantes por quilo Que precisaram se adaptar ao novo normal Na entrada do restaurante por quilo de comida japonesa Um funcionário verifica a temperatura E disponibiliza álcool em gel para higienizar as mãos Todos trabalham com máscara O pessoal do buffet, dos balcões Também utiliza um protetor facial Na cozinha, a touca é outro item obrigatório para preparar os pratos A nutricionista explica o que é necessário fazer Para afastar qualquer risco de contaminação pelo coronavírus Foi dado treinamento para os funcionários A gente explicou como eles deveriam estar agindo Em relação ao atendimento ao cliente A higienização dos equipamentos Como tem que ser feita Além de eles estarem servindo o cliente Toda vez que eles servem um cliente Eles trocam a luva A luva é descartável A gente pede para que os clientes evitem De ficar pegando nos pegadores Para não haver contaminação Segundo o decreto da prefeitura Bares e restaurantes podem abrir todos os dias por seis horas O protocolo de segurança na pandemia da Covid-19 Determina que os restaurantes funcionem com até 40% da capacidade O proprietário Luiz Fernando Decidiu reduzir pela metade o número de mesas e cadeiras O distanciamento de um metro e meio obrigatório também é respeitado Foram mais três funcionários aí Para atender as especificações e as normas da prefeitura É importantíssimo Passa essa segurança Sabe que também Há um preparo ao fazer a comida Há um preparo ao servir também Isso é muito bom Na pandemia do coronavírus A mente fica de fato mais bagunçada E mesmo com a flexibilização Ainda é difícil conviver com o medo de que o pior aconteça Qualquer alternativa é válida para buscar serenidade Às vezes encontramos isso num pet Num hobby E por que não? Nas plantas Todos os dias o mesmo ritual Cris vai para o ateliê nos fundos de casa E passa várias horas se dedicando à arte de cultivar cactos, suculentas e afeto A paixão começou quando criança Cresceu com ela e acabou virando negócio Para esse gosto por plantas As pessoas, os amigos ficavam me pedindo Me dá uma muda disso Me dá uma muda daquilo Eu comprei um vaso Dá para você montar para mim? Porque eu montava os meus vasos pessoais E eu montava, assim, para presentear Eu montava pedido dessas pessoas Só que há um tempo atrás Veio uma crise financeira familiar aí E por conta desses pedidos Eu acabei pensando Eu acho que eu vou montar um vaso Vou colocar na minha rede social Com um valor Já que as pessoas gostam De repente vira, vira, né? E foi o que eu fiz Mas por causa das restrições da pandemia O comércio teve que fechar A Cris não parou não Começou a atender encomendas pelas redes sociais Por conta disso, o contato com as plantas Ficou ainda maior E com o isolamento social A atividade se tornou também uma terapia Já era uma grande paixão Já são minhas amigas faz tempo E elas me deram toda a força Que eu acho que muitos de nós precisamos Porque a questão do isolamento social Não deixa de mexer com a saúde mental do ser humano E estar em contato com o verde Com a terra Faz um bem danado Ainda mais quando temos que ir ficar em casa É o que diz a psicóloga Gisela Montaigne Uma das coisas que a gente tem recomendado Em tempos de pandemia Nesses momentos difíceis que a gente está vivendo É que os nossos pacientes Tenham coisas vivas dentro de casa Então, desde animais, pets Ou mesmo plantas ornamentais Plantas estéticas Ou vasos com temperinhos Se tiver um espaço numa varanda Ou um jardim, se for uma casa Cultivar o verde O verde lembra o ciclo biológico da vida O quanto que é importante Que a gente mantenha esse contato com a vida Cultivando esse ciclo que acontece E que está acontecendo Independente de a gente estar em tempos de pandemia Então, se você gosta de jardinagem Tem espaço em casa Curte esta vibe Crie plantas Regue a vida, o verde Porque isso pode ajudar a gente A enfrentar esse momento difícil Que a gente está vivendo Mas e os negócios? Hoje a Cris tem fila de espera Ela mantém os perfis nas redes sociais E a cada foto de um vaso novo Que ela posta É uma explosão Todo mundo quer Tanto que tem dias Que ela chega a vender até 40 vasos Não é exagero dizer Que esse período tão difícil de pandemia Para a Cris Não foi tão difícil assim Graças às plantas Se a gente pode cultivar o afeto Quem não gosta de receber um vasinho de planta Uma coisa, né? Para trazer uma paz Então está indo tudo bem Graças a Deus Bem legal, né? Hoje é aniversário de Frank Stallone Irmão do ator Silvester Stallone E intérprete de um dos grandes sucessos Da música dos anos 80 Veja outras curiosidades de 30 de julho No Almanac de hoje Hoje é o dia internacional da amizade Promovido pela ONU Neste dia em 1930 O Uruguai vencia a Argentina Por 4 a 2 E conquistava a primeira Copa do Mundo Disputada no próprio Uruguai Há 13 anos O mundo perdia o talento De dois grandes gênios do cinema Michelangelo Antonioni E Ingmar Bergman E em 2003 Também no 30 de julho O último Fusca do mundo Era produzido em uma fábrica Da Volkswagen no México A produção do Fusca começou em 1938 Já sob a Alemanha Comandada pelo partido nazista De Adolf Hitler Mas apesar disso Ganhou a simpatia do mundo Virou filme da Disney com Herbie E se tornou sinônimo de carro do povo Por coincidência Um gênio do mundo automobilístico Nasceu neste mesmo dia Henry Ford O criador do primeiro carro Nasceram em 30 de julho A escritora Emily Bronte De O Morro dos Ventos Uivantes O poeta Mário Quintana O criminalista e ex-ministro Márcio Tomás Bastos O cantor Paul Anka O fisiculturista, ator e ex-governador Da Califórnia Arnold Schwarzenegger O músico Frank Stallone Irmão de Sylvester Stallone E autor de Far From Over Grande sucesso dos anos 80 Também fazem aniversário hoje A atriz Lisa Kudrow A Phoebe de Friends O ex-jogador alemão Jürgen Klisman E o diretor Christopher Nolan E é hora de conferir as dicas de lazer No streaming É hora do Divirta-se Acaba de chegar ao Netflix Com muita expectativa A continuação desta comédia romântica Que fez um enorme sucesso No serviço em 2018 A história original Baseada no livro de Batwiggles Acompanha a vida de Ellie e Lee Melhores amigos desde sempre Os dois decidem montar Uma barraca do beijo Em um evento da escola Sabe que essas coisas Raramente terminam bem, né? Pois bem O irmão mais velho do Lee Noah Resolve participar E acaba se envolvendo com Ellie O que coloca a amizade deles em risco Vale lembrar também de um drama mais antiguinho Que é uma boa descoberta para quem não assistiu Brooklyn Filme indicado ao Oscar Conta a história de uma jovem irlandesa Que ao receber uma proposta de uma vida melhor Larga tudo Entra em um navio E vai para o Brooklyn Em Nova York Nos Estados Unidos Apesar da saudade da família Rapidinho seu coração se completa Com o primeiro amor Também tem boa dica de desenho animado Kiki é uma jovem aprendiz No ramo da bruxaria Mas acaba aprendendo muito mais Do que magia Quando sai de casa Para ganhar a vida Se tornando uma bruxinha Mais experiente Visto de entregas daqui Que foi fundado na padaria De uma nova amiga Para ajudar as pessoas da região Com seu bom coração Ela pode ajudar os outros Mas Será que ela vai conseguir Ajudar a si mesma? Um filme doce e fofo Como todas as produções Do estúdio Ghibli E a gente termina Se divirta-se Com um drama Que concorreu recentemente Ao Oscar E que chegou Esta semana Ao catálogo Da Amazon Prime Video O escândalo São três jornalistas Da Fox News Que tomam coragem E denunciam o ambiente De assédio moral e sexual Na redação do canal De notícias norte-americano E a gente encerra O programa de hoje Com mais uma canção Da atriz Scarlett Johansson Falling Down Tchau pra vocês E até amanhã Tchau